Jovens e velhos santistas, eu prometo ser rápido pra você que vai curtir o fim de semana, pra você que vai poder viajar, emendar segunda-feira no feriado de terça, dar uma descansada com a família, ver um filme, passear e tal, reenergizar o corpo e a alma. Prometo ser rápido e peço licença aos nossos apoiadores, Peter Lendo e Dani Haddad de Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, Arte do Bom Churrasco e também Isatec Informática. Todos os detalhes, contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste vídeo. Peço, portanto, licença a eles pra dizer o seguinte, e vou colocar aqui o trecho, o único que me interessa basicamente, da coletiva do Fábio Carilli Pó a Jogo, a vitória do Santos sobre o Ceará por 1x0. O futebol hoje em dia virou uma coisa em que a sinceridade, muitas vezes ela esbarra na inteligência, ou a falta de sinceridade esbarra na inteligência das pessoas, ou na falta de inteligência de algumas delas. Porque assim, o Fábio Carilli dizer que não sabe o que está acontecendo na vida dele é achar que os outros são idiotas, né? Que o empresário dele que está na Europa sabe mais o que está acontecendo em São Paulo do que ele que estava em Santos até outro dia. Estava no Ceará nesta semana, em Fortaleza, neste dia, no jogo Santos e Ceará. Até porque o mundo está conectado, velocidade e informação. Se fosse no tempo do Telex, do Fax, né? Que o Carilli poderia se isolar. Mas assim, ouçam o que ele disse, só vou botar o áudio, tá? Ouçam o que ele disse, porque depois eu vou completar. Porque assim, eu acho que não dá pra tratar os outros como idiotas. Quer ver? Escutem. A pergunta, inclusive. A pergunta para os nossos colegas do Corinthians é que o Corinthians está disposto a pagar a sua multa recisória. Nesse cenário, você vai ou não se vai? Para encerrar esse assunto, tá? Claro que eu sei o tamanho que está isso. Procurei evitar ler, falar com pessoas, falar com o meu empresário, Paulo Petumbeira, que está na Europa. Eu não tenho essa informação, então não consigo responder. Se vocês quiserem saber sobre isso, procuro o Paulo, procuro o pessoal lá. E vamos falar da Série B, vamos falar do Santos, essa vitória importante. Que nos leva aí a 25, dormindo na liderança. Tá bom. Vocês não ouviram o resto. Peraí, procure o pessoal lá. Quem é o pessoal lá? Procure o Paulo Petumbeira, que está na Europa. Ele sabe o tamanho que a coisa está, mas tentou não ler nada a respeito. Então, assim, ele sabe o tamanho que a coisa está, apesar de não ter lido. E mandou procurar o empresário dele. Assim, o presidente do Santos, ele tomou a postura que eu disse para vocês que ele tomaria. Não, o Carilho está mantido, não abrimos mão, não sei o quê. O Santos fez o papel dele. Se ele quer sair, ele tem que pagar a multa. Pagar a multa e depois resolver o lance lá do Japão. Se o Corinthians estiver disposto a pagar 2 milhões e meio, vai pagar. Não é também nada tão caro assim, né? Agora, é muito estranho, né? O profissional vir e dar uma entrevista dessa, dizendo que, ah, eu não sei o que acontece na minha vida. Essa síndrome de marionete que os futebolistas brasileiros têm, e não sei se no mundo afora também devem ter, de, ah, eu não sei o que está acontecendo, fala com o meu empresário, porque foi o que ele disse antes, né? Antes do jogo, fala com o meu empresário. Quer dizer, se o empresário falar assim, Carilho, ao invés de ter aqui um prato para você, uma belíssima feijoada, tu te dando um prato de prego com carrapicho, tu vai comer isso ao invés de comer o prato de feijoada, é isso? O empresário manda na vida do cara? Claro que não. É óbvio que não. Mas, para a opinião pública, faz-se este misancene. Apresenta-se esta peça teatral para o torcedor e para a imprensa. Então, assim, ele sabe bem o que está acontecendo. As pessoas do Corinthians estão vazando para a imprensa. E aí, em algum momento lá da coletiva, ele fala, não, temos que blindar mais o CT, não sei o que, bababá. Porque, no fundo, no fundo, ele não está querendo admitir que está tudo certo para ele ir para o Corinthians, porque a gente sabe que tudo só se concretiza quando está assinado e quando a multa estiver paga. Então, ele não pode ser absolutamente sincero agora, porque vai que não dá certo e ele precisa continuar no Santos. Agora, eu acho que o Santos tem que ter uma postura. Porque se o cara está negociando para ir para outro clube, está só esperando confirmar lá, ele está com medo que não paguem a multa ou deem para trás e aí ele continua por aqui mesmo, eu acho que se o cara tem essa postura de estar num clube negociando com outro, a despeito dos problemas que ele tem razão, da falta de reforços, da falta de postura, o Galo também soltou uma coletivazinha, falou que na verdade ele atendeu o Felipe Camargo do De Olho no Peixe e o Santos mandou para a gente aqui também o áudio no WhatsApp da coletiva do Galo, não que estão sendo feitos ajustes no dia a dia do CT para blindar o elenco, então precisou vazar isso aí. E o Carilli, quando vazaram, disseram que era fofoca. E o Carilli confirmou realmente essa coisa do vestiário, do elenco e do CT e coisa e tal. Então assim, ele só não está admitindo publicamente que está negociando, que ele transfere para o empresário a responsabilidade, porque ele tem medo que dê errado e ele fique sem lá e sem cá. Agora, o Santos está tão confiante assim que o Corinthians vai pagar a multa? Aí eu te pergunto, se não pagar, vai ficar com o profissional que se prestou a esse papel? Aliás, vamos lembrar, e eu até defendi o Carilli aqui, ingênuo que sou, de vez em quando eu tomo na tarraqueta por ter essa postura, de que o Carilli não faria com o Santos alguma coisa do gênero que ele está fazendo, a despeito dele ter feito isso com o time japonês. Esquecemos disso, ou não, ou talvez tenhamos não tido a boa vontade de comparar as situações. Eu, especialmente. Então assim, coletiva fim de feira, coletiva fim de feira fez um monte de bobagem na hora de trocar jogadores na partida contra o Ceará. Porque se está tudo certo, firme e forte, fala assim, estou aqui dando um ponto final nas especulações, eu continuo treinador do Santos, eu sou técnico do Santos, minha missão é seguir até o fim do ano, colocar o Santos na Série A. Minha missão é essa, não estou nem entrando no mérito se o trabalho dele é bom ou é ruim. Cada um dá a interpretação que quiser, ou analisa da forma como quiser. Eu lamento que falte sinceridade, porque o cara tem medo de ficar sem um e sem o outro, e dá uma entrevista que comece desse jeito, inclusive com essa gargalhada, que ele deu no começo aqui, tipo, eu sabia que iam falar disso, sabe, desculpa, né. Vai atrasar a vida do Santos, esse é que é o problema, vai atrasar a vida do Santos. Porque assim, se ele está negociando com o Corinthians, chega neste sábado, neste domingo e fala assim, estou negociando, estou indo embora. Estou abrindo mão de tudo aqui que tinha para receber, multa inclusive, o Corinthians se tiver que pagar, paga para vocês, o Santos Futebol Clube, mas estou saindo fora. Para adiantar o lado do Santos, para adiantar o lado, para procurar outro profissional, para fechar outro profissional, não sei que já esteja fechado, né. Só que assim, aí tem que começar a treinar na segunda, na terça-feira, e eu acho que esse troço resolve nesse fim de semana. Porque, repito, não pode atrasar a vida do Santos. Agora, achar que, a não ser que seja assim mesmo, né, o empresário manda e o cara vai lá como um boneco de ventríloco, fala tudo que o empresário mandar. Ou ele não tem realmente a ideia de que, do outro lado, tem pessoas inteligentes que interpretam os fatos que sabem o que está acontecendo. Enfim, eu lamento, porque eu estou extremamente decepcionado com o Fábio Carilho. Repito, apesar do amadorismo que foi com o qual algumas situações foram conduzidas dentro do clube, neste período em que ele lá está de volta, mas eu esperava muito mais dele, eu esperava um treinador evoluído, por ter passado um período no Japão, eu esperava um treinador que fizesse variações táticas, e ele vai dizer que, não, neste jogo contra o Ceará, o Escobar era o terceiro homem, uma saída de três, eu espetava o Aderlan lá na frente, coisa e tal, mas, assim, as substituições sempre iguais, sempre parecidas, nada de novo, um cara que tinha feito o Santos jogar competitivamente com 3-5-2 e que jamais fez algo parecido com isso. Ah, não, mas eu saio na linha de três. Não é a mesma coisa, né? Eu, pelo menos, acho que não é. Então, assim, coletiva com cara de fim de feira do seu Fábio Carilli. Agora é só esperar. Fica só um recado para o Santos. Se ele não acertar com o Corinthians, o Santos que não seja a trouxa de manter um treinador, que, debaixo do nariz do clube, claramente negociou com outra agremiação, né? A despeito também do presidente do Santos ser amigo do presidente do Corinthians, mas é o rival maior, um dos, pelo menos, do Santos Futebol Clube. Então, assim, nós temos uma campanha de recuperação na nossa história. A gente não pode ficar vivendo à mercê, ficar refém de um treinador que, por conta de um problema ou outro, por uma sequência de derrotas, por críticas que ele sofre, algumas injustas, outras muito justas, ficar fazendo esse tipo de papel com o clube precisando resolver a vida dele. Aliás, numa semana que tem janela aberta, que o Santos vai contratar, eu espero, né? E que a vida precisa andar. Ele não pode atrasar a vida do Santos e o Santos não pode atrasar a vida dele. O mais correto seria, chegou do Ceará, desembarcou em São Paulo, reúne todo mundo, apertem as mãos, muito obrigado por tudo, cada um segue a sua vida, o Carilli a vida dele, o Santos a vida dele, tá bom? Não gostei nem um pouco dessa coletiva do treinador do Santos, assisti ela inteira, mas faço questão de colocar só esse trecho, porque o resto, se os senhores quiserem, já tem disponível na Santos TV toda a eloquência e energia do Fábio Carilli para falar sobre Santos e Ceará. Tá bom? Reforçando que este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef Art do Bom Churrasco e também Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.